Olá meninas, tudo bem com vocês? Adoro quando isso acontece. Eu estou me arrumando para ir para um coquetel de lançamento da Blaze aqui na minha cidade. E eu achei nada mais justo do que gravar para vocês um tutorial da maquiagem que eu vou usar no coquetel. Então assim, eu aproveitei para fazer uma maquiagem que já sirva para este clima de festa, de final de ano, esse clima natalino que a gente está aí, né? E eu espero que vocês gostem. Fiz um olho bem básico, mais uma boca marcada ou vermelho que está natal, pé de vermelho, na minha opinião. E então eu espero que vocês gostem. A maquiagem é especial com alguns produtos da Blaze. A maioria dos produtos usados vocês encontram em qualquer loja da Blaze, tá? Ou na própria loja online. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do tutorial. Vamos curtir comigo. Então vamos começar, meninas. Eu vou aplicar um corretivo, esse aqui, na cor claro da Blaze, é da linha Tim Color. E eu vou aplicar ele, ó, em toda a minha pálpebra. Agora eu vou usar uma sombra da minha paleta Naked, que é essa aqui, ó. Essa do cantinho aqui, a Fox. Essa paleta é a Naked 2, tá? E eu vou usar essa sombra em toda a minha pálpebra. Vou espalhar com um pincelzinho assim mesmo, enxanfrado. E vou aplicar ela aqui por cima desse corretivo, só pra ele uniformizar a cor da pálpebra, tá? Eu quero ela bem clarinha e vocês podem aplicar até aqui abaixo da sobrancelha. Agora, ó, já vai aplicando e já vai esfumando, isso aí. Agora eu vou pegar um pincel lápis e vou usar essa sombra aqui, a Tiazi. É esse marronzinho aqui. E vou fazer, ó, só uma marcaçãozinha aqui no meu côncavo. Precisa ser tão perfeito porque a gente vai esfumar. Ó, eu não vou até o finalzão, eu só vou até aqui a metade. E agora eu pego um pincel de esfumar e vou esfumar isso aí. Pronto. Agora eu vou aplicar na pálpebra toda essa sombra da Blast, tá? Ele é um douradinho, tem uns brilhinhos dourados. E eu vou colocar no blog o nome de todas elas pra vocês, fica mais fácil. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Assim, com batidinhas. Ó. Achei essa sombra linda, gente. Ó. Toda a pálpebra aqui. Pronto. Então, apliquei na pálpebra. Agora eu vou voltar com o pincelzinho de esfumar e vou esfumar só essa borda aqui, ó. Pra ele misturar uma cor na outra. Pronto. Agora eu vou passar um lápis preto na linha d'água. Dentro e já vou aproveitar e passar aqui fora. Que a gente vai esfumar esse lápis aí. Tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. No cortezinho reto. Com aquela mesma sombra marrom que a gente fez o côncavo. E vou esfumar ela aqui, ó. Vou fazer um esfumadinho aqui só pra esse lápis não descer, tá? Ó. E aí eu vou aproveitar com esse pincel retinho e já vou fazer a marcaçãozinha aqui do meu delineado. Ó. Só pra eu ter uma noção de onde que eu vou puxar esse delineado, tá? Pronto. Esfumado. Agora eu vou fazer o delineado. Vou usar um delineador em gel. E um pincelzinho assim, ó. Esse é o E05 da Cine, tá? E eu vou fazer um traçado mais grossinho. E fazer o puxadinho de gatinho. Começo aqui pelo meio. E... E aí, agora que nós marcamos o delineador, nós vamos pra parte do glamour da maquiagem. Vou usar um fixador de sombras. Na verdade, eu acho que é um fixador de glitter, tá? Mas é da... Da Blast também. Da coleção Tincola. E vou... Ah... Sujar o pincelzinho assim, fininho. E vou aplicar ele aqui, ó. Onde tá o esfumadinho. Do marrom. E aqui no cantinho da lágrima. Agora eu vou usar um glitter cobre, que é esse aqui, tá? Contém um grama. Eu não vou... Não vai dar pra mostrar que ele tá aberto, tá, gente? Mas a cor é cobre mesmo. O lano é cobre mesmo. E aí a gente vai pegar esse glitter. E vai aplicar aqui embaixo. Aplica aqui no cantinho da lágrima. E vai aplicar abaixo aqui, onde tá esse... Esse esfumadinho do marrom que a gente fez. Todo nessa parte aqui de baixo, ó. Pra dar esse glamour da maquiagem. Tão vendo? Ó. Pronto. Aplicado o glitter agora, eu vou... Ah... Passar um convex. Tá? E vou aplicar os cílios postiços. O cílio que eu vou usar hoje é esse aqui, da Red Cherry. O número é 747, tá? Vou aplicar e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Apliquei os cílios. É... Cobri com o delineador líquido, a colinha. Não tava gravando, perdão. E agora eu vou aplicar o batom. Que é esse aqui, 120, da Blass. Tá? Que é esse vermelho. E... Eu vou aplicar ele aqui. E o look final é este. O batom maravilhoso, gente. Eu ainda estou me acostumando com o batom vermelho. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então... Desejo a vocês, desde já agora, o primeiro tutorial. Vou gravar outros, mas desejo que vocês tenham um excelente Natal. E vou falar rapidinho o que eu usei na pele pra vocês saberem. Usei primer da Blass, tá? Esse 7 e 1, da Adriane Galisteu. Usei a base Tim Color. Usei o pó compacto, que eu não... Aqui, gente. Usei esse pó compacto da Blass também. E a lista de todos os produtos vai estar lá no blog pra vocês, pra vocês acompanharem, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!